Então, gente, pra fazer esse projeto, nós vamos precisar de uma latinha de leite, assim, tá? E vamos pintar usando o prime, esse aqui, ó, prime para metais, pets e vidro. A base d'água a gente vai dissolver e vai passar duas vezes, com intervalo de 40 minutos, meia hora, por aí. Eu vou pintar de três a quatro mãos, com essa tinta aqui, usando um pincel, dentro e fora da latinha, tá? E já volto mostrando pra vocês. Pronto, gente, olha, já pintei, ficou assim, toda branquinha, tá? E agora a gente vai decorar aí, vir usando aí, pra colocar alguma coisa, né, um organizador. Vamos lá decorar. Também aqui, ó, gente, eu tirei do Google um moldezinho, tipo de uma plaquinha, e vou passar pra cá, ó. Copiei lá no computador mesmo, passando lápis, e vou passar com o piloto. Olha só, passei, ficou assim. A gente vem corrigindo algumas falhinhas do pincel. Então, é feita a mão, né, gente, não fica perfeito, mas fica bem legal assim mesmo, ó. Lembrando, gente, que não dá pra passar verniz em cima dessa tinta do pincel, tá? Porque fica manchado. E aqui eu vou colocar o nome, né, no caso, Thaileris. Vou tentando fazer aqui, ó, Thaileris, né, pra colocar Cuileris, alguma coisa assim. Eu posso até desenhar uma Cuiler. Ficou assim. Aqui, a gente vai fazer o furo pra colocar o nosso Thaileris. Eu gosto de deixar a tampinha, gente, porque fica mais seguro o Thaileris, tá? Ó, deixa assim. E a gente coloca os Thaileris. Só quando você vem colocando aqui, fica desse jeito, bem legal. Fazer um kit assim, gente, eu tenho um canal, um vídeo com como fazer essas latinhas também, olha só. E fica assim, um kit bem fofo, bem legal. Olha só, gente, eu amei. Ficou um charme aqui o nosso Porta Thaileris. Reutilizando, gente, a latinha que ia para o lixo. E agora, gente, você fez aqui uma coisa bem fofinha que vai pôr aí na sua cozinha e chamar a atenção, gente. Ficou bem bonitinho. E eu fiz também pra acompanhar, olha só. Essa latinha da mesma forma, só não pintei dentro, tá, gente, ó. Essa tinta, gente, ela é base d'água. Então, ela é assim, não é tóxica como outras, né? Ela é base d'água, ela não tem cheiro forte. Mas eu não pintei dentro, porque se for usar comida, né, não pode. De jeito nenhum. Mas, assim, mesmo ela sendo a base d'água, melhor usar só por fora se for pra alimentos. E aqui, como é pra colocar Thaileris, eu pintei dentro. Mas também não tem nem necessidade, tá, gente? Pra não... Eu sempre coloco nas minhas um guardanapo embaixo, aqui por dentro, pra não molhar. Olha só. Eu amei. E se você gostou, não esquece de clicar no gostei. E o passo a passo também vai estar no canal, porque eu fiz três latinhas com um conjuntozinho dessa daqui, tá? Mas o foco mesmo é esse aqui hoje. Olha só, ficou um amor, tá? E se você gostou, não esquece aí, deixa aqui, de estar deixando aí o like, o comentário. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Tem muita gente dizendo que caiu de paraquedas aqui no meu canal. Então, seja aí bem-vindo e abençoado por Deus. Gente, tem muita novidade no canal, tá? Com lata tem vários, com galões também. Beijo e tchau.